Que show essa cozinha, dá onde ela é o? Rudinique Show de cozinha, com toda qualidade, Rudinique, Todeskine, Delano Você tem mais de 10 fabricantes, 60 opções de portas de cozinha e tudo em 7 vezes sem juros E olha, ele tá fazendo 15 anos de aniversário, tem motivo de sobra pra comemorar junto com você, tá certo? Quem vai ganhar é o cliente, né? Aliás, aqui quanto mais você compra, mais você ganha, viu? Show de cozinha, você tem marcenaria própria, você tem vendedor projetista que vai adaptar bem o espaço que você tem na sua casa aos módulos do fabricante Isso através do computador, inclusive, e de um trabalho pro vendedor, ele se interrelaciona com o próprio cliente, que isso é muito importante Claro E montadores que nós acompanhamos com radinho, pra quê? Pra que você fique tranquilo, show de cozinha, são 800 clientes, mais ou menos por mês, que a gente procura tratar com coração e carinho Não, e o importante é que eles foram crescendo e nunca se esqueceram do primordial, que é trabalhar a qualidade com preço muito justo E é isso que a gente mostra aqui pra você Essa é a cozinha Vamos lá, essa é toda a Skinny Latina, campeã de vendas, 17 peças, 7 parcelas de 200 reais, legal, né? Muito bom, foi legal mesmo Olha, campeão, e o demais, e temos eletro doméstico, você vê que nós cobrimos qualquer oferta pra você ficar tranquilo Agora, essa cozinha aqui, olha, mais compacta, essa qual é o modelo? SCA Italy, toda em MDF, são 7 peças, 7 parcelas de 125 reais E o bom é o seguinte, comprou de 2 a 4 mil reais, ganha uma lava-louça Mallory, acima de 4 mil reais, ganha um fogão, bote Pode funcionar o clássico, quanto mais você compra, mais você ganha Show de cozinha, aniversário, quem ganha é você, liga pra central, que é 66950399 Na Lapa, 3862-6180 Pinheiros, 8814563, e no seguinte shopping Casa Imóvel, Decor Center 1 Decor Center Miguel e Stefano, Decor Center via Chieta Lacei Interlar ABC Interlar, Interlar, dos Interlar de Candu, você quer comprar, nós temos que vender Tudo em 7 vezes, e essa história dos prêmios, o Dudu dá volta já já pra explicar direitinho Uma receita boa, espera aí Fica 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 aí